Uma recepção orientada do Rafa, impressionante, o bolo controlado a velocidade, Macaritz acerta, ele perde o equilíbrio, mas depois se seleta a finalização, já não, aqui está o Rafa, Macaritz acerta, ele insiste e depois veio o Jiménez numa segunda vaga a finalizar, a conseguir fazer o seu golo, cá está o Jiménez sempre ligado ao jogo, concentrado, desgaste.